O programa de pós-graduação do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geossciências da Unicamp realizou uma mesa redonda para dar as boas-vindas aos novos pesquisadores. No evento, foi debatido o novo marco legal da ciência e tecnologia, os avanços e vetos e o futuro da pesquisa, desenvolvimento e inovação do país. O programa de pós-graduação em Política Científica e Tecnológica já realiza há algum tempo um evento de boas-vindas aos seus alunos, sejam eles ingressantes ou os alunos que fazem parte do nosso corpo dissente. Isso já há alguns anos, justamente para apresentar o programa para eles, a sua organização, o seu histórico, os professores, mas especialmente para fazer um debate sobre algum tema da atualidade que implica na política científico-tecnológica e de inovação do país. Então, nós temos já essa tradição, o nosso corpo dissente e docente vem crescendo, e, então, a gente acredita que faça parte, então, de um programa de pós-graduação nota 6 da CAPES, que ele traga esse debate para a comunidade do departamento e do programa. Esse é um momento importante que recebemos novos alunos de um curso de muito destaque na Unicamp, um curso que tem um perfil singular no cenário acadêmico brasileiro, e eu acho que os recebemos com uma atividade muito importante, que é um debate contemporâneo sobre o novo marco de ciência, tecnologia e inovação. O tema foi muito bem escolhido pelos organizadores, porque os alunos desse curso serão os futuros protagonistas do cenário de ciência, tecnologia e inovação do país. Então, tanto os palestrantes convidados, como os coordenadores, são de parabéns pela escolha do tema e nós desejamos aos alunos muito sucesso nesse curso, que é um curso muito bem avaliado pela CAPES e é motivo de muito orgulho para todos nós. A inovação no Brasil virou uma questão extraordinariamente importante, e é por isso, na verdade, que a gente teve lei de inovação, o novo marco regulatório. Evidentemente, há muitos passos ainda para dar, fora a criação de marcos de relatórios favoráveis. Mas a existência de marcos regulatórios favoráveis é muito importante para poder, sobretudo, regular a relação entre o setor público e o setor privado. O principal objetivo da lei de inovação e do marco é criar condições de maior facilidade de cooperação em instituições públicas e privadas. Tem um longo caminho. A aprovação do marco é uma coisa positiva, agora a gente tem a regulamentação, mas eu tenho uma mensagem que acho que é importante. A lei de inovação e o marco criam possibilidades de ação pública-privada, mas é preciso que as agências, BNDES, FINEP, CNPq e as próprias agências estaduais aproveitem o marco, ou seja, fomentem modalidades de cooperação no setor público e privado que só acontecerão se tiverem algum estímulo próprio. A lei, o marco regulatório, a parte institucional, ele cria uma possibilidade, mas apenas uma possibilidade. Transformar isso em uma coisa real depende de iniciativa pública das agências, iniciativa das instituições, das universidades e institutos e iniciativa do setor privado. Mas eu espero que o caminho está correto e a gente avance nessa direção. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri